Vamos chamar agora para conversar com a gente sobre a ginástica, né? Já começar aí quente com Tarek Khaled. Falei certo seu nome, Tarek? Eu fico sempre em pânico aqui, gente, para pronunciar o nome das pessoas. Por favor, me corrija. Tudo bom? Falou sim, falou certinho. Legal, tudo bom, Tarek? Ele que é diretor técnico de ginástica de trampolim da FGERJ. Vai trazer para a gente aí os detalhes hoje dessa disputa da Rebeca. Rebeca, conta para a gente como foi a sua visão da prova. Primeiramente, boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde, meninas. Cara, a minha visão, assim, foi um show. Não tem muito o que dizer, foi um show. A gente estava esperando muito da Rebeca, né? Mas tem que levar em consideração que, antes de tudo, ela estava disputando com Simone Biles, né? Que não é pouca coisa. Então, a gente tem sempre que levar em conta o nível desse confronto delas duas, né? Então, a minha visão é que foi um show. Simplesmente um show. O nível de execução dela, né? E achei uma coisa muito interessante também a fala da Simone Biles em relação à Rebeca. Não é? Então, com uma certa ironia, mas com muito respeito, dizendo assim, olha, nunca tive adversária a essa altura. Chega, né? Está começando a incomodar. Está chegando, está cafungando no cangote, né? Isso não é muito legal para quem é tão... tem tanto poder do primeiro lugar. Exato. É, dividir essa luz com generosidade, né? Mas, mesmo assim, eu gostaria que o Tark explicasse para a gente, porque eu acho que muita gente ficou na expectativa, porque criou-se toda uma ideia sobre o Salto Andrade. Eu queria que você explicasse para a gente o porquê de não fazer o Salto Andrade. Quer dizer, que ainda não chama Andrade, né? Que vai... É, ainda não chama Andrade. Isso. Para ele chamar Andrade, ela precisa executar esse salto em alguma competição oficial da Federação Internacional. E aí, se não tiver, lógico, graves erros no salto, ela consegue, sim, homologar. Mas, o que está sendo muito dito, né? O porquê que ela não fez? O porquê que ela não trouxe? Será que não estava bem treinada? O que que aconteceu? É... Insegurança. Insegurança. É uma disputa por uma final olímpica. Então, assim, por mais que, claro, ela podia muito bem ter trago esse salto, porque ela treina esse salto, ela faz muito bem. Mas, a gente tem que levar em conta que treino é treino e uma final olímpica é outra coisa. Então, ela falou muito disso, né? Que a Rebeca, inclusive, é uma estudante de psicologia e ela faz uma terapia há bastante tempo. Ela já falou sobre isso. E essa insegurança é uma coisa que poderia prejudicar muito e tirar ela do pódio. Então, foi uma estratégia dela e do treinador, onde elas viriam com saltos, onde a Rebeca faz com excelência. E não correu o risco de perder a medalha dela. Estratégia, né? Todas as provas têm também sua parte de estratégia. Com certeza. E eu fiquei com uma curiosidade particular em relação ao figurino. Já tinha tido toda aquela conversa legal de que foram as meninas que fizeram a parte do figurino. E que eu já fiquei impressionada com isso, até de ter essa abertura, né? Delas terem esse input dentro do que seria o design do figurino. Mas, ao ver a Rebeca correr e saltar, eu vi que a gola dela ali do figurino ficava pulando. Eu queria saber se ela experimenta. Tem uma prova de roupas antes? Isso daí é normal? Não afeta em nada? Ou aquilo era um erro do figurino mesmo? Se era um erro do figurino, aí eu não vou ter como dar exatamente essa resposta. Mas tem uma prova assim do figurino. Elas recebem o Colan antes da competição. Provam, fazem um treino teste com o Colan para ver se não vai atrapalhar a mobilidade. Ali, pelo aquele Colan, o branco, né? Que estava soltando um pouquinho em cima. Não acho que tenha atrapalhado a mobilidade dela. Porque tanto quando ela fez a apresentação e ergueu o braço, o Colan só sobrou um pouco. Talvez seja até estratégia para ele não agarrar e ela não sentir um pouco de limitação no braço ou sufocamento um pouquinho. Talvez possa ter sido isso. Certo. Talvez até melhor ficar solto do que ficar mais preso, né? Melhor solto do que preso. Melhor solto do que preso. E faz muito tempo? E lembrando que quem cria os Colans é a Jade, né? A Jade Barbosa. É a Jade. Então é alguém que tem experiência nisso, que conhece por dentro a modalidade. Sim. Enfim, não sei. Não tem pessoa melhor, né? Estavam lindos demais, né? Eu queria saber se faz tempo que existe essa abertura das meninas darem esse pitaco na roupa. Como é que funciona isso, né? Se nessa vez aqui teve essa abertura. Como você sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito brasileira. Até onde eu sei, acho que isso é uma coisa muito brasileira. Por ser a Jade também, e ela tem um excelente gosto para fazer os Colans, eu acho que como elas têm uma abertura boa com o Comitê Olímpico, né? Com o time Brasil, acaba conseguindo ter essa conversa. Mas tem que ter uma aprovação deles também. Não é simplesmente faz o desenho e manda. Ah, sensacional. Eu fiquei muito na expectativa, acho que como todo mundo, para ver quais seriam as decisões. Acho que já estava meio fechado de que seria mesmo, de que ela não faria o Andrade, de que ela iria para uma coisa mais certa. Muitos especialistas explicando que é melhor fazer uma coisa mais simples e muito bem feita, né? E algo que me chamou a atenção também foi, que conversa com essa fala da Simone, é que todo mundo ressalta que a execução da Rebeca e da Simone são muito diferenciadas das outras atletas. É isso mesmo? É um outro nível, é um outro nível. Eu até comentei enquanto eu estava assistindo, que deve ser muito complicado para as outras atletas chegarem numa final desse nível com a cabeça do, eu vou disputar o bronze. Porque é muito diferente, é um nível de execução muito distante, entendeu? E a Simone ainda traz a dificuldade muito acima. Então, dificulta mais. É nesse sentido, Tari, que se você me permite, eu gostaria de afirmar que a decisão da Rebeca é muito mais por segurança do que por insegurança, não é? Então, porque quando a gente qualifica como insegurança dela não fazer o Andrade, parece que ela amarelou, que ela regou. E não é isso, não é? É um nível de decisão com muitos elementos para garantir uma prata, que parece fácil, já que todas as outras disputam o bronze, mas que qualquer deslize dela ali, ela perderia essa prata, que parece certa, mas que não tem nada de certo. Poderia não pegar nenhuma medalha. Porque qualquer desequilíbrio, né? A gente sabe que uma escorregada como a Flávia deu no solo é possível, é possível. Quando eu vi a japonesa caindo duas vezes na execução do salto dela, rasga o coração, porque a gente sabe o quanto tem de dedicação para se chegar naquele momento. E dá errado. Exato, exato. E é até, né, uma questão muito importante falar disso, que é realmente esse ponto. Não é a insegurança com o salto novo, é a segurança com os dois que ela fez. Isso. Porque ela poderia, se ela fizesse um salto novo, ela teria uma chance de cair, assim como ela teria de cair em qualquer um dos dois saltos. E ela tem muitas outras competições depois para arriscar esse salto que leva o nome dela e que não tem medalha em risco. Exatamente. E por falar em muitas outras competições, a gente também ouviu muitas conversas, não só da Simone, falando, ah, eu passo o bastão para a Rebeca. A gente falou assim, beleza, na próxima a Rebeca vai levar tudo. Aí ela virou e falou que não quer participar do individual geral. Isso. E aí todo mundo começou achando já que a Rebeca ia se aposentar. Ela falou assim, calma, gente. Eu não estou para me aposentar. A gente tem até uma fala dela que o pessoal vai colocar aí na tela, que ela falou, não, eu só quero ver o que o meu corpo vai aguentar. Eu tenho que ver porque eu tive muitas lesões, então a princípio a minha ideia é continuar. Isso foi engraçado porque eu falei sobre o individual e as pessoas estão pensando que eu vou sair da ginástica. Não é isso. É que o individual geral são os quatro aparelhos e para mim é muito pesado. Talvez eu faça o salto com a paralela, se precisarem de mim, faço a trave. Mas o solo especificamente não vou mais fazer porque exige muito. Mas como eu falei, vai que dá um tchan na minha cabeça, vai que meu corpo melhore. Então assim, ela deixou em aberto, mas mesmo com a Simone já também se despedindo e passando o bastão, ela vem aí de várias lesões e também já diz que vai fazer em outro ritmo a ginástica. E eu acho que isso contrasta demais com a fala da Mayra, do judô. Quando a Mayra fala assim, olha, eu estou aqui, eu não sei como. Meu corpo já não responde a mais nada. Então, quando você chega, quando uma atleta chega, como a Mayra, ao limite absoluto das suas forças, do seu corpo, você fica imaginando o que é daqui para frente. Eu conheci uma atleta da ginástica olímpica que aos 22 anos ela tinha feito oito cirurgias com 22 anos e ela precisava fazer aquecimento para sair da cama, não é? Então, a gente sabe o que é o corpo de um atleta olímpico, de uma atleta olímpica. Você sabe. Todo dia de manhã você dá uma aquecida assim para se quer sentir que a sua lombar vai funcionar ali e dar uma rodada nas pernas. É muito sábia essa fala dela preparando o seu público, preparando patrocinadores para que ela vai selecionar, ela está em condições de selecionar daqui para frente. Então, isso prolonga a vida dela no esporte, que não é só pelos contratos, mas é pelo prazer dela ser atleta também e ainda preserva aquilo que sobra da saúde dela, né? Sim, e faz a coisa com uma precisão, indo estrategicamente onde ela sabe que tem... É uma especialista. É uma especialista. É isso. É, e você vê ela ainda... Mas você acha que do que você conhece da Rebeca, do esporte, você vê ela ainda enfrentando os circuitos e a próxima Olimpíada e se especializando em quê? Ela falou ali, mas o que você visualiza de mais potencial para a Rebeca até os próximos jogos homens? Eu acredito que o maior potencial dela ali é o salto e as paralelas. É onde eu acredito que ela vai se especializar, o caminho que ela deve seguir. Se ela for optar por um aparelho só, eu acredito que seja o salto, que é onde ela tem uma das maiores execuções, assim, da história. É um fenômeno, somado com as dificuldades dos saltos que ela executa, mas ela faz uma paralela muito forte também. Então, eu acredito que vai ser, assim, ela vai seguir mais por esse caminho. É, e aí, quem sabe, durante essas competições, ela vendo outras atletas e vendo as possibilidades que ela tem em quaisquer outros aparelhos ou mesmo no geral, ela vai construindo essa ideia dos próximos Jogos Olímpicos, né? Porque é tudo uma construção, né, Kátia? Não, e ela já tem a marca dela para a história como a mulher brasileira que detém o maior número de medalhas. Não é? Essa é uma edição olímpica das mulheres. Não é? Embora a gente ainda tenha mais uma semana de competições, nós tínhamos essa conta feita já desde 2012. E quem é um atleta? Quantas medalhas ganhou o maior atleta brasileiro em uma só Edson dos Jogos? Eu fiquei com essa curiosidade. Em uma só eram duas medalhas na natação, né, Gustavo Borges. Então, porque ela também já é a maior atleta entre homens e mulheres com número de medalhas em uma só edição, né? Sim, e agora ela disputa com o Robert Scheid e o Thorben Grael o total geral de medalhas, que é muito provável que ela consiga essa marca, porque ainda ela tem mais provas a fazer na segunda-feira. A única diferenciação é o número de ouros ali, né? Oi? A única diferenciação é o número de ouros. Sim, sim. Mas como agora discutem o quadro de medalhas, se é pelo total ou se é pelo metal, então... Esse é polêmico também. Mas legal, Tali, muito obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E que venhamos a falar ainda... Aqui, já me corrigiram. Fale. Tenho Isaquias com três medalhas. Com três medalhas. Numa mesma edição olímpica. Então, ela vai disputar com ele aí pra conseguir mais medalhas e se tornar a pessoa com mais medalhas em uma unidade. Exatamente. Em uma unidade dos jogos. Obrigada, Rui Wilson. Sensacional. Que venhamos falar dessa notícia também mais pra frente, né, Tariq? Isso. Pô, por favor. Segunda-feira temos mais duas chances de medalha aí. É isso. Nossa senhora. Mais história, né? Arraja coração. Dá-lhe meditação, né? Eu brinco que o meu aplicativo de meditação nunca viu tanta frequência ali, entendeu? Pra aguentar essa emoção. Valeu, Tariq. Nada. E a gente continua aqui. Vamos falar muito hoje de basquete, de boxe, de muita coisa. Tá rolando futebol. E, Kátia, conta um pouco sobre o seu trabalho como pesquisadora do esporte olímpico. Como você está enxergando esses Jogos Olímpicos em representatividade, simbolismos? E uma coisa que você estava falando que eu achei curiosíssimo, essa palavra que você usou, pulverização das medalhas. Eu penso que os Jogos de Paris, eles marcam a história olímpica pela quebra de tradições. Eu gosto muito do termo do Eric Hobsbawm, que toda tradição um dia foi inventada. Nenhuma tradição nasceu assim, espontaneamente. Então, todo ritual olímpico, ele é marcado pela tradição que um dia começou lá, ou em 1900, 1924, enfim. E já na abertura dos Jogos, nós tivemos muitas quebras de tradição. Uma abertura fora do estádio, os atletas perfilados nos barcos e não dentro de uma pista. Certo. O público espalhado ao longo do percurso só não foi maior. Usado, usado. Por medo daquilo que poderia acontecer. E penso que não poderia ser em outro país que não na França. Certo. Imagina a gente fazendo uma abertura dos Jogos Olímpicos lá em Copacabana. Jamais. A probabilidade de dar errado ia ser um pouco maior do que na França. Não, e acho que as autoridades olímpicas não aceitariam. Não é? Acho que tem mais do que isso. E mesmo em Tóquio, talvez Tóquio. Mas não, a França tem essa ousadia, não é? E penso que essa ousadia ficou marcada na abertura. E eu também vejo uma mudança, uma transformação histórica do papel do atleta. Eu, desde 2001, quando eu defendi meu doutorado fazendo um trabalho relacionando o atleta e o mito do herói, eu venho afirmando que o atleta é a razão de ser do esporte. O esporte sem atleta é só uma abstração. Certo. Então, aquilo que humaniza o esporte é o atleta. Mas você sabe, Flávia, qual é o lugar do atleta na estrutura esportiva? É no lugar de performer. Não é assim? Você fica no centro do picadeiro. Sim. E assim... O gladiador jogado aos leões? Quando não uma laranja espremida. Até o bagaço para depois ser jogado afora. E desde que o Tomás Barra assumiu a presidência do COI, a gente vê essa transformação do papel do atleta dentro do sistema olímpico, com a participação em comissões. Quer dizer, há uma abertura para a presença do atleta. Não que ainda isso vá determinar, a voz do atleta vá determinar decisões. Mas já começa a cutucar, dizendo assim, olha, nós estamos aqui também para ser ouvidos. E o que eu vejo acontecer em Paris, também por conta dos movimentos sociais, é que os atletas chegam muito mais empoderados do que em outras edições olímpicas. Então, nós temos a ausência da Rússia como país, o que retira também importantes competidores de grandes provas, e uma diversificação de habilidades que leva a uma pulverização no quadro de medalhas que a gente está assistindo aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.